Gold Roger é uma lenda dos mares e seus poderes sempre foram envoltos em mistério, afinal ele é o único a conquistar todos os mares nos últimos 800 anos, lutar contra as maiores forças da marinha e pirata, e agora temos uma revelação bombástica sobre sua força, e mais ainda, abre uma dica sobre quem pode ter sido o antigo usuário da fruta de Nika. Somado a isso, temos o maior pico de poder de Monkey e de Luffy, um poder capaz de obliterar uma ilha. Quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vindo. Que episódio foi esse? 1074 é um dos episódios mais bonitos quando tem luta do Luffy acontecendo. Sensacional, espero que continuem assim, vale até depois um compilado somente das cenas de Kaido e Luffy na forma do Gear 5, né? Muito bonito, muito legal, só que tem uma coisa muito mais importante nesse belíssimo episódio, um diálogo que confirma muitas coisas, principalmente nos revelando o poder de Gold Roger, porque ele é tão insanamente poderoso e como se conquista o mundo. Assiste até o final, porque esse episódio e esse vídeo é um dos divisores de águas do mundo de One Piece, você vai gostar bastante, só que antes, dá aquela força pro mangão, por quê? Quarta-feira agora sai o resultado do prêmio e bestia, eu tenho chance de ir pra final. Tô na repescagem, se você ainda não deixou seu voto, me ajuda, por favor. Claro, se você gosta aí do canal, gosta dos vídeos, clica no link que tá aí no primeiro comentário, loga, deixa seu voto, não leva mais do que dois segundos, recadinho dado. Agora vamos falar tudo sobre One Piece 1074. Então vamos lá, meus amigos, nosso episódio abre com Yamato pedindo pra que Momonosuke faça as nuvens de chamas, ao qual o Momo, ele insiste que suas palavras não podem mudar nada, é impossível pra ele conseguir criar mais dessas nuvens, e isso nos leva a um flashback no castelo em chamas da sua mãe, Toki, lhe passando a missão de viajar 20 anos no futuro e reviver o clã Kouzuki. Momonosuke fazendo a velha pergunta que muitos de nós também fizemos, por que Lady Toki não foi junto levando Ryori? E temos então a resposta nas duras, mas verdadeiras palavras de Kinemon. Tudo se resume à honra. Toki declarou sua determinação de não abandonar o país de Wano e os feitos de Odeng, e com a morte do seu pai, Momonosuke não era mais uma criança, querendo ou não. Ele era o herdeiro que deveria tomar a posse, o verdadeiro Shogun do país de Wano, e não há espaço para dúvidas. Desonra se paga com a morte, e no caminho do guerreiro, a morte é o ponto final, e não há glória maior do que morrer empunhando uma espada. Momonosuke deveria honrar todos eles agora e lutar para morrer como um verdadeiro samurai, em batalha, jogando seu nome fora e gritando Sunite. Momo em lágrimas decide então seguir esse caminho, e então voltamos ao presente. Ao que nos interessa, nosso deus de borracha do trovão. Como diz Kaido, que absurdo. Luffy agarrando um rai e emborrachando ele. É uma das melhores coisas que eu já vi um piso. Eu fico feliz de ver um golpe Gomu Gomu também. Isso significa, galera, que veremos isso até o fim da série, mesmo mudando o nome da fruta para Nika. Sempre lembraremos da Gomu Gomu, pelo menos nos golpes do Luffy. Apesar de absurdo, o deus trovão de borracha não é suficiente, porque o Kaido desvia sem problemas do ataque, dizendo que o Luffy pode continuar brincando, e o acertando logo na sequência com o seu Kanabu, e eu não esperava que o Luffy literalmente girasse em torno de um raio. Essa animação, eu não vou longe em afirmar que é a melhor já feita em uma luta do Luffy, sem dúvidas. A forma como os animadores expandem a tela e adicionam luzes, funciona perfeitamente. No começo da luta de Luffy e Kaido, vocês vão concordar comigo, porque essas mesmas luzes poluíam as cenas, e era horrível, mas aqui eles acharam a solução para isso, afastar a câmera, criar um cenário absurdamente grande, onde eles podem trabalhar muito melhor e tornar algo belo. E a cereja do bolo está nos frames que você não consegue notar, a não ser que pause no momento certo, mas que denotam todo o carinho e cuidado dos animadores. Esse aqui é exemplo, um sol contra um dragão foi um dos melhores desse episódio. Mas olha só, mesmo sendo um episódio belo, com Luffy usando poderes além da imaginação e de cair o queixo, que beiram o absurdo, o brilho não está nesses raios emborrachados, e sim nas falas. Entramos em um diálogo importante, talvez um dos mais importantes de toda a série, quando o Kaido nos confirma que a habilidade de uma Akuma no Mi não é o que é preciso para se conquistar o mundo. Assim como Roger, que não era um usuário de Akuma no Mi, foi capaz de fazer coisas grandiosas nos mares. Apenas Haki supera tudo. Isso aqui é insano, hein galera? Muita coisa nessa fala. Lembro que eu fiz um vídeo há muito tempo sobre qual era o poder mais absoluto da série, Haki ou Akuma no Mi, e eu fui bem criticado por dizer que no final do dia, o maior Haki sempre iria prevalecer. E eu acho justo as pessoas pensarem que frutas são supremas, quando se olha o que o Barba Branca, o Akainu, até o Kaido podem fazer com os seus frutos. Só que diferente das frutas, Haki é uma engrenagem central do enredo, não pelo poder, mas pelo que ele representa. Haki é o espírito, a força de vontade. O mestre de Haki pode, com uma vontade absurda, se igualar em todos os aspectos a um usuário de Akuma no Mi. Ele pode se defender, ele pode desviar, ele pode causar danos. Barba Branca destrói ilhas com terremotos? Legal! O Garp destrói montanhas no café da manhã? Por fim, temos a confirmação tão esperada por todos. A confirmação de que Roger não tem uma Akuma no Mi. Se você já leu isso aqui no mangá, talvez não se lembre do quanto essa fala do Kaido é importante, porque até o capítulo desta informação, todo mundo achava vídeos por aí do Roger sendo o dono anterior da fruta do Luffy. Sim, as pessoas achavam que o Roger tinha uma fruta. Galera, Roger lutou contra o Barba Branca no auge, em pé de igualdade, sem uma Akuma no Mi por quatro dias. Vocês têm noção do poder desse monstro? Isso só aumenta o seu prestígio com toda honestidade. O título de Rei dos Piratas é definitivamente merecido e o melhor de tudo, nessa era atual, o único que tem o mesmo poder que Roger, não é outro senão Shanks, o ruivo. E isso torna Shanks seu protegido muito mais impactante. O poder de Shanks parece estar completamente no domínio do Haki, assim como seus mentores, Roger e o Ray Lee, o Rei das Trevas. Eu sempre gosto de dizer que na minha visão, o Shanks é o Roger dessa era, que ele foi totalmente feito para replicar os poderes do antigo Rei Pirata, apenas para quando o Luffy ultrapassar o ruivo, sabermos que ele também passou o que o Roger foi um dia. Shanks é a próxima parada para Luffy, quem sabe aumentar ainda mais o seu domínio em Haki. E claro, isso também é um aceno para a sua luta contra o Barba Negra, que tem uma fruta que anula poderes de Akuma no Mi, mas não o Haki. Agora imaginem que coisa surreal, Barba Negra pode anular frutos e quem garante que o Luffy, com seus poderes de borracha, também não consiga realmente apagar as coisas. Imaginem os dois fazendo isso um com o outro e ele e Barba Negra podem entrar em um duelo final sem os poderes das suas Akuma no Mi, utilizando apenas as suas vontades condensadas no seu Haki, o que na minha opinião seria insano e um desfecho para lá de épico na luta desses dois. Já Gold Roger, ele tem essa cena muito curiosa que aparece somente no anime, onde ele cria um verdadeiro vórtice de Haki. que isso aqui é realmente insano. Tomara que o Oda, ele mostre um pouquinho mais do Roger lutando, seu poder, quem sabe contra o Zeebek, que foi seu inimigo mais formidável, mas o poder do Roger é realmente algo imensurável por enquanto. Já a fala do Kaido para o Luffy, também é importante, galera, para eles e para nós. O que ele faz em primeiro lugar aqui é sublinhar que uma fruta do diabo, ela não muda tudo, nem mesmo uma fruta divina faz isso. Este é um aceno para as pessoas que pensam que o Luffy se tornará rei dos piratas apenas porque tem uma fruta de uma divindade. A Akuma no Mi ainda será apenas a peculiaridade de Luffy, que não vai definir ele em sua totalidade como sendo o poderoso. Agora, vale uma curiosidade também, todos os piratas dos Rocks citaram o nome de Roger antes da sua derrota. Sim, Barba Branca, Chico Leão Dourado, Big Mom, e agora Kaido se lembrando de Roger o conquistador do mundo. Então a sua hora de cair acabou de chegar. Falando um pouquinho mais ainda do Roger ser insanamente forte apenas com Haki, com isso riscamos que ele poderia ter sido o antigo dono da fruta de Nika. Zeebek, vou ser sincero, não consigo ver um poder ridículo e engraçado nas mãos de um pirata que foi pintado como sendo alguém bem terrível. Então, quem poderia ser o antigo dono da fruta do Luffy? Eu ainda gosto da teoria de Portigas de Rouge ser a dona anterior da fruta de Nika. Sabemos que pela pura força e determinação, Portigas de Rouge foi capaz de lidar com a gravidez de Ace até a marca de 20 meses. E isso pode ser devido às habilidades de borracha da fruta, porque o Ace continuou crescendo nesse período. E é uma teoria sem muito fundamento, mas isso explica algumas coisas. Primeiro, Roger tendo um filho com Portigas de Rouge, talvez ele soubesse que ela já detinha uma fruta que ele buscou há muito tempo e que não despertava há séculos. E em outra perspectiva, poderia esclarecer ainda mais porque o Shanks teria essa culpa e porque ele roubou do governo mundial. Lembrando que Portigas de Rouge teria algum tipo de ligação com o Roger. Shanks teria notado a fruta para obter um usuário adequado com a base em sua conexão com o seu capitão e por isso tentou dar ela a Ace, a fruta da sua mãe. Ele pode ter ido atrás da criança sabendo que o Garp adotou um filho de Roger, mas não necessariamente sabendo quem era o menino ou mesmo o seu nome. E por isso ficou um ano inteiro na Vila Fuxa até a fruta de Nick escolher Luffy como seu usuário. Legal isso, né? Bom, Kaido usa o seu Haibé Haque e o grande detalhe aqui é o Luffy com estrelas e passarinhos tontos. Luffy agarra Kaido com o Salmo esticando seu braço enquanto era jogado nos céus, porém, com isso, ele revelava sua localização entre as nuvens e o Kaido acaba arremessando suas lâminas de vento porque lâminas, querendo ou não, ainda são o nêmesis de Luffy. Ainda bem que o Kanabô do Kaido não é uma espada porque senão o Luffy já era. Vale notar aqui a resistência de Luffy no Gear 5. Essas lâminas cortaram o braço de Okiko como manteiga e o Luffy, mesmo sendo em teoria mais fraco contra lâminas, ainda conseguiu suportar bem os danos. Depois disso, ele é chamuscado pelo bafo de fogo de Kaido tentando fazer ele descer e temos um diálogo onde o vovô Hyogoro e os samurais comentam sobre a queda da ilha de Onigashima e como eles preferem morrer assim, pelo menos vendo o ano livre de Kaido e suas famílias podendo recomeçar mais uma vez. Já no Salão dos Tesouros vemos que o Orochi ainda está vivo e o prego de Kairoseki acaba caindo depois de um tremor e mesmo em chamas ele ainda se transforma para matar Ryori como pode. É mais difícil matar o Orochi do que o próprio Kaido. Mas por fim, temos o ápice do episódio. Luffy chama o Monosu e o Monosu que diz que vai acabar com tudo e o Monosu que está atrapalhando. Precisa sair do caminho. Vemos um punho massivo coberto de Haki do tamanho da ilha de Onigashima saindo dentre as nuvens. Luffy decidiu destruir tudo e conta com o Monosu que para segurar a ilha. Olhem o tamanho desse soco, galera. E com Haki ainda, hein? Todo Yonkou tem um daqueles ataques de nível destruidor de ilhas e o Luffy está prestes a utilizar o seu. O legal é que todos estão trabalhando juntos para salvar Onigashima de quebrar ou cair e vem o Luffy e decide socar a ilha. E esse é sem dúvidas o maior pico de poder de Luffy que você vai presenciar em toda a série. Eu sabia que os Imperadores eram uma grande ameaça mas não esperava que o Oda fosse desenvolver eles tão bem e escalá-los dessa maneira na série. E pensar que estes também não são os inimigos finais torna tudo muito mais legal. O Luffy tem habilidades do Deus de uma lenda antiga e Kaido é a criatura mais forte e viva. Os maiorais do presente. Mas é inegável que às vezes olhar o passado nos coloca em xeque sobre qual das eras piratas foi a mais forte de todas. Afinal, somente com Haki se conquista o mundo. E a pergunta que fica agora é quem é o maior conquistador de todos os tempos. Que episódio, né galera? Muito bem animada essa luta do Luffy achei bonita demais e eu gostei do fato deles realmente expandirem o cenário afastarem a câmera pra usar esse jogo de luz. Funcionou perfeitamente não ficou poluído ficou belíssimo deu mais transição pro Luffy eu acho que se forem fazer mais episódios tem que fazer dessa forma porque os poderes do Luffy eles são muito rápidos. se você aproxima a câmera mas você nem consegue nem perceber o que ele tá fazendo aqui ficou genial raios emborrachados é por isso que eu que eu assisto a piece se você gostou desse vídeo deixa um likezão tá bom? Até a próxima valeu por assistir fui! Tchau! 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 Tchau!